Forró Só rindo à toa Me chamar eu vou Tem mulher só rindo à toa Me chamar eu vou Quero dar morena Sentir o cheiro do suor Agarrado com ela No balanço do forró Aí ninguém segura o nosso amor Me chamar eu vou Pra fazenda girifó Me chamar eu vou Eu vou pra lá Pra fazenda giricó Em Crateus no Ceará Me chamar eu vou Eu vou pra lá Pra fazenda giricó Em Crateus no Ceará Em Doma, mamãe Minha roupa que eu vou Pro forró e vaquenjada No interior Lá em Jericó Sei que a festa é boa Tem mulher só rindo à toa Me chamar eu vou Em Doma, mamãe Minha roupa que eu vou Pro forró e vaquenjada No interior Lá em Jericó Sei que a festa é boa Tem mulher só rindo à toa Me chamar eu vou Quero da morena Sentir o cheiro do suor Agarradinho com ela No balanço do forró Aí ninguém segura o nosso amor Me chamar eu vou Pra fazenda giricó Me chamar eu vou Eu vou pra lá Pra fazenda giricó Em Crateus no Ceará Me chamar eu vou Eu vou pra lá Pra fazenda giricó Em Crateus no Ceará Me chamar eu vou Eu vou pra lá Pra fazenda giricó Em Crateus no Ceará Me chamar eu vou Eu vou pra lá Pra fazenda giricó Em Crateus no Ceará Me chamar eu vou Eu vou pra lá Pra fazenda giricó Em Crateus no Ceará Me chamar eu vou Eu vou pra lá Tchau.